Olá! São meus bombeiros que ela hoje bem embrasa, hein? Não dá de subir, mas é... Mas, sinceramente, eu acho que isto poderia ter corrido muito melhor se não tivesse saído-me vestida assim. Eu visto aquilo com que eu me sinto bem. Não é para os homens, não é para nenhum juiz... Daqui a pecado é o quê? Tem que andar de burca? O silêncio aqui é uma regradora, portanto é recomendável que a siga à risca, sim? Menina, quem é? E se houver, meninas, olho neles. Eu sei que tu estás habituada a entreter velhos babões no verão. Conte-lá a história de quando que teve preso. Eu também tive preso. Às minhas ex-mães. Mas aqui não é isso, o teu trabalho. Xispador! Para, fumas. Erma. Onde é que tens um bocadinho de tempo para mim e vamos dar uma volta e eu faço-te suar um bocadinho? Eu tenho dois filhos, trabalho de bacaraça. Já achas que eras tu que meias pôr a suar? Estás bem? Olha, eu estou de luvas, mas avisa-me já se eu correr perigo. Eu não ladro antes de morder. Ele deu uma tensão, sonhos. Quer dizer, também não foi uma grande tensão, foi uma tensãozinha. Mas a tensãozinha em que sentido? O sentido horizontal. Posso pôr aquilo em bolinhos? Queres que também dá a moca e dá menos estrelho? Come só um bocadinho. Isto não é justo. Eu só estava a querer ajudar. Eu fiz o meu trabalho. Mas aqui quem manda sou eu! Olha, você que acha que sabe tudo. Se eu mandar à merda, sabe ir lá ter. Sendo assim, como é que fazemos a relação à Vera? Fazemos uma revolução. Sejam bem. Música Legenda por Sônia Ruberti